Fala meus amigos e minhas amigas, antes de você ver esse corte do bopismo que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, isso ajuda muito, tá bom? Valeu! E até aproveitar esse gancho pra perguntar pra você, Newton, eu perguntei isso pro Juca, perguntei isso pro Breyler, Juca Kifuri, Breyler Pires, como que a gente faz pra gostar de futebol hoje em dia? Porque o futebol é um ambiente machista, homofóbico, racista, é um ambiente muito hostil, difícil de gostar, você tem que fazer umas curvas afetivas ali pra continuar tolerando, como que você faz pra gostar ainda de futebol, diante de tantos exemplos de misoginia, de racismo com o Vinícius Júnior e com outros tantos, como que você, você, Newton, faz pra ainda gostar de futebol? Você tenta não racionalizar, eu tento não racionalizar, olhar de um jeito meio mobral pra essas coisas, como que você faz? Cara, eu posso até te garantir que eu gosto menos de futebol hoje do que já gostei, né? Eu já gostei muito mais de futebol por causa de tudo isso, né? E não só por causa disso, né? Porque o futebol, em muitos aspectos, ele ficou chato, né? Futebol, eu sou de um tempo que a gente via repórter entrar no vestiário, entrevistar e tal, às vezes o cara tava pelado embaixo do chuveiro. Não acho que seja o ideal, mas havia uma liberdade muito maior no futebol do que em relação hoje. Se, em alguns aspectos, né, a formalidade que tomou conta do futebol serviu pra dar uma certa... um certo padrão, uma certa regulamentada nessa relação, por outro lado, ela tornou tudo muito igual, né? Todo mundo tem a mesma... Passeurizado, né? Passeurizado, essa é a palavra, pasteurizado. Então, na verdade, eu acho que o futebol ficou muito chato e acho que no Brasil a gente tem uma outra questão, que é a perda de qualidade, né? Porque hoje eu vejo ali, ah, não, porque o Dorival tem que ser o técnico da seleção, não, o Tite que é melhor, não, porque é fulano. Não, o futebol caiu, pode botar Jesus Cristo lá de técnico da seleção brasileira que não vai mudar muita coisa. Porque hoje o futebol que se joga no Brasil é muito inferior ao que se jogou antigamente. Jogadores que hoje são unanimidades na seleção brasileira, há 30 anos, 20 anos atrás, não jogariam, não passariam na porta da seleção. E aqui não tô sendo saudosista, não, tô fazendo uma constatação. O futebol era muito melhor, o Brasil era respeitado no mundo inteiro e hoje não é mais. Há quantos anos o Brasil não passa de quartas de final em Copa do Mundo, né? Você acha que são os jogadores e os treinadores ou mais os jogadores? Ah, eu acho que a gente perdeu qualidade basicamente nos jogadores, né? Acho que técnico brasileiro, nunca a gente foi maravilhoso, né? A gente nunca teve técnico espetacular, mas antes a técnica dos jogadores compensava, né? Antes a técnica dos jogadores nos levava a lugares que a gente não imaginava. Acho que os técnicos continuam, talvez, no mesmo nível que a gente sempre teve. Por que que brasileiro nunca é convidado pra ser técnico na Europa, nunca é convidado pra ser técnico na Argentina e a gente tem 10, 12 argentinos trabalhando aqui, né? Me parece que é meio óbvia a resposta, né? E a gente ainda tem uma tendência, e isso é uma culpa muito grande da mídia, a achar que técnico é, né? Nossa, o técnico... Não, o técnico, se não tiver um time bom, não vai ganhar jogo. Se você botar um time paulista de Jundiaí, que é o meu time, se você botar o Abel Ferreira pra dirigir lá, não vai acontecer nada. O time é fraco, o time é ruim, não vai acontecer nada, né? O Abel faz sucesso no Palmeiras, principalmente porque o time é bom, né? É óbvio que ele faz a parte dele, mas o time é bom, então é óbvio que a chance dele dar certo é muito maior. Então, na minha opinião, o futebol brasileiro teve uma queda muito grande, acho que as categorias de base hoje não produzem o que já produziram no passado, né? E com isso a gente foi decaindo. Então, hoje o futebol do Brasil tá numa terceira prateleira, segunda de vez em quando. Veja a nossa eliminatória, veja o que nós estamos fazendo na eliminatória, é patético, né? E assim, o Brasil não vai deixar de ir pra Copa, por quê? Porque agora vai quase todo mundo, né? Daqui da América do Sul vai quase todo mundo, então... Sim, sim. Você tem... Você acha que tem um pouco de viralatismo em relação à Premier League? Você, por exemplo, tem prazer em ver a Premier League? Assistir a um Watford e Newcastle, você acha... Porque eu prefiro ver uma Ponte Preta e Mirassol na Série B, com o Moisés Lucarelli com um gramado desse tamanho e tal, do que ver esse gramado impecável e tal. Eu acho muito mais... Com todas as nossas limitações, sem querer passar pano pra um futebol medíocre e tal, mas eu sinto que a anacrônica esportiva brasileira é uma coisa meio vira-lata, do tipo assim, pô... E eu acho que a seleção reflete um pouco disso, sabe? Vamos convocar o Ian Couto, que tá jogando bem no Girona. Pô, será que tem que convocar o Ian Couto? O que você acha? Você é daquele time que acha que, pô, se é pra perder, vamos perder com identificação com os caras que jogam aqui ou não? Temos que convocar um cara de segundo nível da Premier League, porque lá é o melhor futebol do mundo? Não, eu acho que você tem que convocar os melhores, independentemente de onde eles estejam jogando, né? Acho que lá se joga mais futebol hoje do que aqui, né? Não só na Premier League, mas no Campeonato Espanhol é melhor que o nosso, no Campeonato Alemão é melhor que o nosso, enfim. Você tem vários lugares onde se joga muito mais bola do que se joga aqui no Brasil atualmente. E acho que os melhores jogadores do Brasil ainda estão jogando fora, né? A grande maioria tá jogando fora do Brasil, joga em clubes da Europa. Mas não só essa coisa, não, só lá que se joga bem, não, lá o melhor futebol do mundo. Não, não acho, acho que lá também tem problemas, acho que lá também tem defeitos. Mas indiscutivelmente se joga mais bola na Europa hoje do que se joga no Brasil. Acho que os nossos melhores jogadores ainda estão lá e não estão aqui, né? Essa coisa de, ah, não, tem que prestigiar o produto nacional. Não, tem que prestigiar o produto do bom, né? Se o cara bom tá lá, ele tem que vir jogar aqui. O problema é que o bom hoje não existe, nem aqui nem lá. Pois é, pois é, exatamente isso. E tem uma coisa que eu não vejo muita gente falando, que você falou das categorias de base. É impressionante como o Brasil tem revelado em profusão excelentes zagueiros. Tem muitos zagueiros bons de vários times diferentes. Pô, o Beraldo, o Murilo, o Robert Renan. Enfim, tem vários zagueiros muito militão, marquinhos. Mas atacante bom é difícil. Eu acho que isso é um sinal dos tempos, né? É um sinal dos tempos, claro. E é nesse sentido que eu tô dizendo. Antigamente a gente revelava meias espetaculares, atacantes espetaculares. Tivemos seguidamente os melhores atacantes do mundo. Há quanto tempo você não ouviu falar de um jogador que sequer brigue pra ser melhor do mundo, né? Não tem mais esse jogador. Não tem, não tem.